O que é o corpo do vinho que faz parte aí, total aí da degustação, a gente entender. Agora que a gente entendeu as partes, né, vamos juntar tudo para entender o que é o corpo do vinho, né? A gente não falou isoladamente do álcool, que é um dos componentes do corpo também, mas o corpo pode ser entendido como um equilíbrio que tenha entre, no vinho tinto, tanino, álcool e acidez. Esses três aí, que seriam o corpo do vinho, o equilíbrio entre os três componentes. E no vinho branco, o corpo é o álcool, a acidez. O corpo é o álcool, a acidez e... Faltou um. Vou deixar eu lembrar aqui. O corpo é o seguinte, quando a gente coloca o vinho na boca, você coloca um gole do vinho na boca. E aí, uma maneira também de perceber, uma técnica da gente poder perceber com facilidade se é um vinho leve, se é um vinho médio corpo ou um vinho encorpado, é imaginar o peso que esse vinho vai ter na sua boca, a densidade, a untosidade que esse vinho vai ter na sua boca. Um vinho tinto ou branco, leve, você dá um gole, ele tem perfume, tem aroma, mas não tem peso, não tem untosidade na boca. Um vinho de médio corpo, e a gente fala de médio corpo, é que ele tem médio peso, média estrutura geral. E um vinho muito encorpado é que tem um equilíbrio muito bem dos três componentes, e é um vinho de estrutura, um vinho que tem peso, um vinho que tem robustez, tá? A gente, um erro que acontece muito grande que as pessoas costumam fazer, é que bebe um vinho tinto que tem muito tanino, só tem muito tanino, e fala, ah, é muito encorpado. Não é. Na verdade, ele seria um vinho muito tânico, tem muito tanino, né? Ele é um componente, o corpo é um componente desses três elementos. Um equilíbrio desses três elementos para fazer o vinho de mais corpo ou de menos corpo.